Minha filha encontrou um escorpião no quarto dela. Eu entrei em pânico e não encontrei a empresa, não encontrei um apoio emocional naquele momento. E aí eu falei, agora vai ter uma empresa que faça isso. Minha formação é administração de empresas. Eu trabalhei por 30 anos na área administrativa. E assim, logo que eu cheguei em São José, primeira semana, minha filha encontrou um escorpião no quarto dela. E aí eu fiquei muito preocupada, fiquei muito assustada, porque aí eu comecei a ouvir várias notícias de que tinha uma quantidade muito grande de escorpiões em São José. Aí eu comecei a procurar quem poderia fazer isso para o condomínio em que eu morava. Descobrimos que não havia uma empresa que fizesse isso. Aí eu montei um grupo voluntário no meu condomínio para fazermos o trabalho de forma voluntária. Falei, já que não existe uma empresa que faça, então está na hora de existir. Porque quando eu iniciei, eu pensava em fazer uma coisa só ali, para o meu bairro, para o meu condomínio. E de repente isso foi tomando uma proporção que nem eu esperava. Imediatamente eu abri uma MEI. Procurei o Sebrae, que me auxiliou, e eu abri a MEI. O meu primeiro cliente veio em agosto. O investimento não foi alto, porque o que a gente precisa são de algumas ferramentas. O nosso investimento maior é humano, porque a gente presta serviço. Então nós capturamos uma média de 500 a 800 escorpiões por mês. Muitos nós entregamos nas zoonoses, que tem parceria com o Instituto Butantan, e faz a mediação desses animais, e entrega para a produção do soro. O nosso principal diferencial é porque nós fazemos combate mecânico. E o escorpião não... Ele é muito resistente a combate químico, porque ele não é um inseto. Ele é um aracnídeo. E o inseticida não mata o escorpião. Não somos aventureiros que saem catando escorpião. Nós somos a única empresa no Brasil que temos licenciamento e autorização para a captura de escorpião. Nós somos a única empresa especializada que tem um KINAI próprio para a captura de escorpião. Então, aí quando abrimos a empresa em maio, o Sebrae nos auxiliou na abertura do MEI. Depois, no mês de setembro, que a gente começou a ter o primeiro cliente, aí eu fiz o curso do SuperMEI, que me ajudou muito. E agora, no mês de janeiro, a gente percebeu que não dava mais para permanecer no MEI, a gente tinha que desenquadrar. Eu comecei sozinha, mas não tinha funcionários fixos. Eu contratava autônomos, porque a demanda de trabalho era muito pequena. Hoje eu tenho oito registrados, tudo direitinho. Nenhum na informalidade, graças a Deus. E o apoio é muito importante, porque quando a gente começa um negócio, a gente é muito sozinho. E essa solidão, às vezes, faz a gente desistir. E o Sebrae dá esse apoio, essa parceria para a gente, que às vezes a pessoa mais próxima da gente não consegue dar, porque não tem a visão que a gente precisa ter nesse momento. que o Sebrae nos dá e nos clareia para o futuro. Então, eu acho que o apoio do Sebrae é fundamental para qualquer empreendedor. Enquanto o Sebrae estiver com as portas abertas para mim, que sempre esteve até agora, eu sempre vou procurar o Sebrae. O escorpião tem potencial para crescer muito. Mas, infelizmente, o animal tem crescido muito a população escorpiônica. Então, a gente tem muito escorpião para capturar daqui para frente. E não tem outra empresa que faça esse serviço. E mesmo que vier a ter, não vai ter o nosso pioneirismo, a nossa experiência, a nossa expertise. Então, a gente tem certeza que a gente vai crescer muito o Brasil afora. Meu nome é Ana Prada, eu sou proprietária da Scorpion Combat e esta é a minha história.